Mostro, e aí, beleza mano? Como é que vai? Seguinte pessoal, aqui é o match do canal Mature School Estou aqui para anunciar aí pra vocês a live do sorteio que vai ser hoje Quem quiser participar aí do sorteio de FIFA de 17 de setembro agora, deixa aí nos comentários Quero participar, todos aqueles que quiserem, certo? Sorteio pra PS4, é... Mídia digital, certo? Então, nenhuma mídia física, só digital Quem está patrocinando aí pra gente o canal aí, o Netshop Games Se você quiser também comprar alguns jogos deles aí, vai ser bem legal Também aí eu vou deixar na descrição, beleza? Bom, outra coisa também, como é que faz pra participar? Você tem que deixar aí nos comentários aí Quero participar, como eu disse? E também entrar aí no link pra curtir a foto da minha filhinha que está participando aí do concurso Então, pra participar tem que curtir a foto dela, só isso Porque aí vocês me ajudam e ajuda ela a ganhar também um álbum bem legal aí de fotos Vai ser bem interessante, tanto pra mim quanto pra vocês A live vai ser hoje, vou postar hoje esse vídeo aguarinha Então você compartilha rapidinho, rapidinho Eu não tive muito tempo pra postar antes, então Quem quiser participar, deixa aí nos comentários, vai ser bem legal a live Então deixa aí, vai ser às 7 horas hoje a live, certo? Devo estar postando esse vídeo agora umas 2 horas da tarde, deve estar prontinho Então deixa um monte de like aí, curte a foto da minha filha no vídeo, compartilha nas redes sociais também Mas não é um pré-requisito, só precisa curtir a foto e comentar aí no YouTube Mas compartilha pra ajudar, pra gente poder fazer mais sorteios pra frente E basicamente é isso, se vocês curtiram aí as ideias aí, deixa um salve Próximo mês vai ter outro Quem não participou o outro mês tem a chance de participar agora E... Ah, outra coisa, só vai ganhar quem estiver na live, tá bom? Então quem estiver na live é justo Pelo problema que teve na outra live A gente teve bastante transtorno quase do pessoal Então quem estiver na live que vai participar e vai ganhar aí o concurso também Se não estiver na live, não ganha, beleza? Basicamente é isso, então você tem que curtir e também tem que estar na live Se estiver na live foi ruim, porque não tem como eu saber, certinho, beleza? É isso aí pessoal, valeu, alô, fui!